Olá amigos, a bolsa de São Paulo caiu 12%, o dólar disparou mais uma vez e o barril do petróleo despencou. Some-se ainda a questão do coronavírus e as férias coletivas das empresas. Esse cenário horroroso, assustador, tem um ingrediente importante. A crise do petróleo que envolve Arábia Saudita e Rússia. Para vender mais petróleo, para evitar novos concorrentes, a Arábia que lajorra petróleo, tem mais petróleo do que água, reduziu os preços. Nas bombas de combustível, até a semana que vem, devemos estar recebendo esse preço menor. Agora, e a Rússia, como é que fica ela que estava fazendo esse embate tão grande contra os sauditas que são parceiros dos americanos? Vão tomar alguma medida? Porque agora, com tantos outros produtores de petróleo, se fala em concorrência. E cada vez mais, o uso do petróleo é substituído por fontes renováveis e ecologicamente corretas. Uma explicação bem bacana de especialistas do assunto foi postada no meu blog. Clique na descrição dessa postagem e você tem o link para ele. Até mais! Clique na descrição